E aí galera, beleza? Vamos continuar dando de agente para ontem Estávamos tomando a Bretânia para a gente Vamos ver... acho que eu tinha perdido uma batalha aqui Ah tá, tinha tomado Camulodun, acho que está sem... É, está sem negócio Beleza... Vamos olhar para ver se tem alguma construção Beleza, não tem nada a fazer Deixa eu ver quem meus aliados estão em guerra Cartago, Dacia e Inumídia Acho que é só Cartago que eu posso atacar os espanhóis Então... Deixa eu ver quantos exércitos for precisar para atacar a Espanha Porque eu tenho um aqui, né? Beleza, está terminado Ah tá, então eu vou usar um e dois aqui para atacar os germânicos E talvez eu faça um terceiro então Beleza Vou fazer um terceiro então Para garantir isso Ah não, tá certo Eu ia tomar essas cidades aqui primeiro Com esse exército Tá certo Então vou mudar de turno Estranho Estranho os egípcios não terem atacado os selêucidas Vejo harmônicos ali com um exército gigantesco Ah, sorte Ah, sorte Mochim Kamulodum Já cá Beleza E aí 5000 Cidade espantil de Batgala Pera aí Aqui e aqui Ah tá, estou sem frota Um, dois, três, quatro Deixa eu ver... Opa, construiu bastante coisa agora Bonesa empatável? Tem quantos já? Quatro Dá para G não é isso Cessar fogo efetuado? Não adianta nada Destruir vocês ainda Beleza Aqui Aqui Ah tá Não dá para construir Ah tá, não dá para construir Beleza, vamos abrir aqui Beleza Não lembro porque que eu fiz isso Não preciso Beleza 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 Beleza, esse exército aqui eu vou mover para cá Tomar Tua Tuka Beleza, esse exército aqui eu vou mover para cá Feche o exército Ainda tem armônicos com um exército grande Beleza, aqui já posso desmantar essa, abaixo esse aqui Abaixo fazer esse Ah, deixa eu ver, vai esse Ah, esse Aqui Beleza 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 Deixa eu colocar ali Beleza, vamos pro próximo turno Por que que ele não tá completo esse exército, é pouca coisa Travou o meu diplomata ali Que que os daços querem Aliança, vai Cataco aqui Beleza, perdi o barco Acho que ainda não Armênia, não pontos Beleza, caminho bloqueado, já vi Relatório de final do turno Membro da família Relatório de construção Um, ou não Acho que, dois Beleza Palácio de proconsul E avaricom Já melhora a ordem pública Beleza, guarda cidades Guerra declarada Guerra declarada Ah, aqui já melhora a ordem pública Beleza, vamos voltar aqui Colocar mais um Retreinar O que que eu perdi Um, dois, três Um desce Deixa eu colocar aqui Depois dele Tá Próximo turno eu ataco aqui eles Vou perder bastante soldado Mas eles não tem como repor Eu tenho Esse já mando pra lá Baixos Beleza Estradas Deixa baixo Quartel do exército Não posso fazer triários Vamos ver se consigo Vamos ver se a gente dá sorte Já tá quase fazendo a reforma de Mario Normalmente não vou conseguir É, três turnos faz a reforma de Mario Nossa, passos baixos Beleza Ok, beleza Nossa, ainda sobrou dinheiro Beleza Ok, vamos atacar Ele Beleza, vamos lá Vamos atacar Só pra ver uma batalha mesmo Porque Acho que a tuca eu vou manter ali cercado Ah tá, eles tem carruagem Ó, ataquezinho da carruagem aqui Pra ajudar E bônus em combate em neve É, a gente não tá Nem neve Mas tá no box Vamos lá Vamos ver se a gente ganha Vixe, uma planície Vantagem é deles Não somente escravos e moranhão como se fosse um rebanho É, não tem tanta certeza disso Não tem tanta certeza disso Beleza Vamos tentar lidar essa vingança que você tanto quer O que que eles estão fazendo? É tão legal, galera Eles derrubando as próprias tropas Beleza, vamos acelerar Beleza, vamos acelerar Beleza, vamos acelerar Beleza, vamos ver o que eles tem aqui As carruagens, não sei por que eles são de costas Mas tá bom Se eu fizer isso aqui Vou mandar só quatro aqui Vou pegar esses quatro Beleza, vou mandar esses dois Para cá Junto com os três velitas Vou deixar minha cavadaria bem longe deles Vou mandar pra cá Qualquer coisa eu sacrifico uma cavadaria só pra pegar esses aqui Beleza, vamos acelerar e acelerar Quem atacou? Quem atacou? Beleza, corre Opa, parece que eles perderam esse lado Opa, aí sim Parece que eles perderam esse lado Eu vou ter chance Beleza, corre Corre Vai 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 Epa, um fugiu Epa, um fugiu Ah, arrebenta isso aqui Arrebenta, arrebenta Deixa eu vir aqui em cima Você pega aqui Você volta aqui Para de atacar meus soldados Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vamos ver, esse fugiu, agora se eu colocar aqui, agora vou precisar do terreno elevado Provavelmente eu vou perder, mas se eu tiver o terreno elevado talvez eu ganhe ainda O que tem lá perseguindo eles? Carruagem, beleza E aí 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 Reventou E aí 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 Quarta da legenda Ah tá, já fiz o campearco... Ah, já posso fazer o Nagros? Beleza, vou ver se eles não atacam... Isso... Uma tropa fraca... Mas essa carruagem acho que vai me quebrar as pernas... Mas beleza... Então essa batalha vem no próximo episódio... Falou, até a próxima!